Música Bem-vindos à mais uma edição do IDC Cloud Security Hot Show. Música Música Acho que o evento IDC tem uma componente gigante de juntar as pessoas importantes do mercado, os clientes importantes do mercado e em termos de brand awareness para nós é muito importante conseguir estar neste evento. Temos aqui uma visibilidade extraordinária, não é? Com pessoas de todos os quadrantes, com decisores, com pessoas que vão ajudar a definir o futuro do IT. Portanto, na prática, nós sentimos que este evento consegue agregar os principais players na área de Cyber Security Cloud. Música É um evento fantástico com grande atendimento e muitas presentações de nossos partenários sobre as tecnologias e desafios da área. Música Música Estamos num momento de grande transição e aceleração, onde cada vez mais aquilo que nós chamamos o Digital First é uma realidade. Há cada vez maior integração entre o mundo físico e o digital. Eu acho que estes eventos do IDC são muito importantes, não só para juntar pessoas que pensam da mesma maneira, porque isso vão se juntando, mas também para conhecer pessoas de outras áreas que pensam de outras maneiras e da discussão sair aqui qual a melhor forma de abordar estes temas que são transversais e que afetam não só as empresas, mas acabam também por afetar a sociedade como um todo. É um evento que realmente traz valor acrescentado para os seus participantes e também saio daqui muito contente e feliz por ter participado e com uma aprendizagem também importante para tentar aplicar dentro do possível na ameaça todos os dias. Eu acho que este tipo de eventos é fundamental porque reúne a comunidade em discussões importantes sobre os principais riscos relacionados com a cibersegurança e com a transformação digital e, portanto, temos aqui essa comunidade reunida nos seus vários segmentos e são aqueles que têm que trabalhar em conjunto no sentido para encontrar soluções e garantir que, no final, temos uma comunidade e uma sociedade um pouco mais cibersegura do que aquela que temos hoje. Eu acho que há muitos temas muito consistentes, a identidade sendo algo que eu já falei também, mas também a regulação, a segurança e a segurança, então, sim, é bem bom, é informativo. Gostei muito de cá estar, vi que havia aqui muitas empresas relevantes a apresentarem os produtos, também nas sessões em que eu estive os temas foram bem apresentados e eram relevantes para o tema, portanto, acho que estão de parabéns com a organização. Temos esforçado muito que a IDC continue a alargar a sua presença no norte de Portugal, cada vez é mais importante podermos estar aqui, neste ambiente, a falar com outras pessoas que, muitas vezes, não têm tempo para se deslocar aos eventos em Lisboa. E até pelos clientes internacionais que estão posicionados em Portugal, na zona norte, é muito importante a presença e, por isso, é o nosso investimento na IDC e, principalmente, na Cláudio Porto.